Então, hoje a proposta é trabalhar um pouco a concentração das crianças. Aqui eu tenho uma imagem, então a proposta hoje, a gente vai utilizar essa imagem já impressa, que é muito legal e a gente pode estar fazendo a mão também, tá bom? Uma folha branca, a gente vai utilizar macarrõezinhos, parafuso esse que chama, né? Cru mesmo, tá? E cola branca. Cola branca líquida. Então, essa atividade, ela propõe uma observação e uma concentração. Como será? A gente pode estar pedindo também para a criança estar primeiro pintando o entorno e dentro, né? E assim ela vai sabendo o que é dentro, o que é fora, tá? E aqui, ó, nos pontilhados, a gente vai colocando cola e a própria criança pode colocar, se ela já tiver uma ordenação maior. Caso a criança precise de um reforço nesse sentido, a gente vai colocando para ela. Então, aqui eu posso aumentar até onde eu quero. E aí, a criança vai vir um por um fazendo suas colagens. Precisa de bastante atenção e tempo, porque vai ficar limpo o tempo colando, é normal. Essa é uma atividade de coordenação motora muito legal e também de concentração, tá bom? E aí, a gente vai de novo aqui. Se a criança já souber colocar cola nos pontilhados, a gente vai utilizando esse recurso apenas para apoiar a criança estar ao lado, né? Caso contrário, seja uma criança que precise desenvolver a habilidade da concentração, principalmente, ela vai precisar, sim, de um apoio, porque N coisas podem chamar atenção. Então, o local ideal sempre vai ser um local onde ela se encontre mais tranquila, que não tenha muitos recursos, tanto visuais como auditivos, né? Nesse momento, para que não tenha essa interferência. E assim, como é macarrãozinho, pode colocar até bastante cola, viu? Eu estou colocando aqui pouco, mas vocês podem aumentar, porque eles são grossinhos, né? Precisa de mais tempo para colar e mais cola também, para fixar. Mas vamos lá, seguimos. E a criança, sim, vai fazendo todo o processo. Vou mostrar para vocês depois de pronto, tá bom? Eu volto com ele todo prontinho. E como que fica? A questão é, o trabalho da criança não tem certo, não tem errado. Pode seguir a linha, pode fazer mais linhas, pode colocar, entre outras coisas, outros elementos aqui no meio, né? É uma ideia que a gente dá para ajudar a criança nesse processo de concentração. Além da concentração, ela vai trabalhar diversas outras habilidades aqui, né? Principalmente essas visuais, que ajudam muito a criança entender o momento que ela tem que se concentrar para fazer determinada atividade. E sempre com o reforço positivo, né? Do adulto, isso ajuda muito. Faz com que a criança se sinta mais segura. Olha só, turminha, como ficou. O trabalho depois de pronto, aqui tá, já pintadinho, coladinho. Desculpem a pintura, ela não ficou tão boa, porque as canetinhas não estão 100% aqui, né? Aqui depois de colado, trabalho de coordenação motora, que atende muito bem as necessidades da criança no movimento de pinçar, no movimento de colar, né? De se concentrar, principalmente dessa percepção visual e da concentração, além da coordenação motora. Pode ser usado outros elementos, como eu disse anteriormente, e pode ser decorado da forma que quiser. Tá jóia? Um beijo, galera! É isso aí, galerinha! Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pra você estar por dentro e ser notificado de todos os vídeos do canal. Deixem também sugestões de matérias, atividades que vocês queiram aprender. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo! Um beijo! Tchau, tchau!